Olha só, o Rock in Rio 2024 começa hoje, dia 13, com sete dias de apresentações. Festival que celebra 40 anos vai ter transmissão ao vivo no Globoplay, no Multishow e no canal Biz. O G1 também vai ter a cobertura completa com reportagens, vídeos, críticas dos shows, entrevistas e todas as notícias diretamente na cidade do rock. A TV Globo ainda realiza entradas ao vivo na programação e exibe os destaques de cada dia após a estrela da casa. No sábado, o programa começa após as altas horas. O Globoplay vai ter transmissão aberta dos quatro palcos do Rock in Rio. As cidades Globoplay e mais canais terão acesso aos shows, os palcos Mundo e Sunset em 4K. No Multishow, o público pode assistir às apresentações dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15. No canal Biz, acontece a transmissão dos shows, os palcos Espaço, Favela e Neudense Hort às 18h45. E 5, ó... E 5, ó...